Maraíza aproveita o fim de semana para se exercitar. Colocando o treino em dia, Maraíza, da dupla com Mayara, aproveitou o finalzinho do domingo, 18, para se exercitar muito e começar a semana da melhor forma possível. Mostrando sua sequência fitness para os seguidores do Instagram, a cantora botou um biquíni vermelho e mostrou que mantém o foco mesmo durante o fim de semana para ficar com o chapé sempre sarado. Ouvindo uma regravação dos Reis Leandro e Leonardo, e colocando o treino em dia. Treino de perna para a mulherada que ama, escreveu. Recentemente, mostramos por aqui que com mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram, a cantora Maraíza, da dupla sertaneja com Mayara, costuma arrancar elogios dos internautas ao publicar cliques esbanjando boa forma em seu perfil na rede social. Pensando nisso, a redação metropolitana reuniu os sete posts de Maraíza que mais chamaram a atenção da web, após a cantora exibir sua beleza natural.